Não tá aqui não, né? Tem que eu sei que tá por aqui, meu mano. Tem que não cheiro de rato. Ah, vou eslugar, foda-se. Nossa, todo mundo atrás de mim. Mano, eu dei um blink pra pegar o hit nele, velho. Foda-se. Meu Deus. Meu Deus. Eu queria o DK, mano. Você que eu quero, mano. Você joga desde o quarto aniversário, você é old player, mano. Adoro enfrentar old players, velho. Vou aplicar a regressão aqui, rapidamente. Meu Deus. Ah, meu pop. O DK tá aqui, né? Eu vi ele. Meu Deus. Não. Ah, meu. O Kiko tá ali. Ah, meu. Ah! Ah, meu. Ah! O primeiro dh que ele deu na partida, ele deu todo torto, hein. Ainda se me puxar pro milho. Nice, adoro chase com old players, mano. Bora pra o death, você joga desde 2020, mano. Nossa, ele é um buba de monitore? Meu deus, é o buba. Tá botando isso aqui? Ele tem P1. Tem um God Palette aqui. Meu deus, na tela dele eu devo ter muito tomado isso, né, cara. E aí, Jiren? Nossa, na tela dele eu tomei isso 100%, velho. Eu vou ter o hit validation. E aí, eu vou ter o chão. E aí 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 E aí